Olá senhoras e senhores, aqui é o Saipus e hoje nós temos o combo do Sasuke Uchiha de Naruto Shippuden. Aqui na camada de energia nós temos o Zwei Bahamut, porque o Zwei faz a parte branca do kimono e aqui o Bahamut faz o cabelo. O Aral de roxo normal sem ser o pintado faz a parte da calça e da faixa. E por último a sandália e as meias, nós temos aqui o Destroy Preto bem sólido que ainda tem o pratinho aqui pra dar aquele lad. Hoje a gente vai ver então o que esse combo vai ser capaz de fazer e digo mais, ele vai enfrentar também o combo do Naruto e também o combo da Akatsuki galera. Tem muito combo de Naruto e vamos ver o que esse cara faz na batalha de hoje. E ele fez o Zoom Line Rift, nós temos o Glide Agaruki, a primeira vítima do Sasuke Uchiha gente. Tem o branco do kimono, preto do cabelo, olha só, tem a explosão também. Hoje o cara tá pronto. E ele fez o Zoom Line Rift, temos agora o Death Diabolus e agora vem o combo do Sasuke. Uma curiosidade pra vocês galera, eu tava originalmente querendo utilizar a Ponta Sword. Afinal o Sasuke ele usa uma espada em Naruto Shippuden e o Shidori era chamado de espadão né, na tradução brasileira. E então seria uma boa referência ainda mais que esse é o azul elétrico na Ponta Sword. Mas o Destroy Preto ficou mais com o look do Sasuke mesmo, esse preto mais sólido foi a melhor opção. A gente sempre fica testando as peças pra gente encontrar aquele equilíbrio das cores, parecer o personagem de fato, deixar o povo competitivo. A gente se virando como pode, como por exemplo, a gente também tem o Zephyr Dash, que também é uma ponta preta, sólida, reforçada e tudo mais. Mas o Destroy tem o pratinho embaixo, então essa é a nossa escolha. Vamos ver quem fica de pé aqui enfrentando o nosso Pro Series, foi vitória do combo do Sasuke. E agora vamos trazer a nossa primeira batalha de Naruto. Nós temos aqui o Naruto, ó, bota o seninho. A gente já fez um vídeo desse combo. E agora o Sasuke. Olha aí, gente. Naruto contra Sasuke, versão Beyblade. E ainda por ser o T-T-T-T-N-G, o Joglidgin, a gente empate, porque fica aqui, ó, tematizado. Nossa, muito legal. Vamos fazer mais uma. Vamos colocar aqui o combo do Naruto mais uma vez. 3, 2, 1, Larry Rick. Lá vai ele. Está aqui no campo o Sasuke, o T-T-R. Larry Rick. Agora lá vem. Muito bem, atenção. Que Naruto e Sasuke no Beyblade. Coloca o Naruto pra fora de novo, galera. Muito bom. A batalha vai seguindo, a gente vai trazendo os mais variados Bs. Vamos agora trazendo o Maffet Diabolos. Está em campo o Larry Rick. Vamos lá. Atenção. Até agora está indo bem, gente. Outra coisa que eu gostei desse combo é o fato da pressão da ponta de Strike Dash contra todos os dentinhos do Bahamut. Gente, ele pra passar em cada dente faz muita força. Fica bem legal a força dele no Bey. Atenção, nossa. A gente teve um empate aqui. E ele fez o Zoom Larry Rick. Temos agora, ó, Galaxy Pegas. Lá vem o Sasuke. Muito bem. E agora lá vem ele. Tem o metal. Tem ali o cabelo, gente. O cabelo representado ali no seu chip. E eu até pensei em utilizar o Around do Jet Revern. Só que ficava muito brilhante. Então eu não combinava. No fim, a melhor opção mesmo foi utilizar o Around de roxo do primeiro Gaia Dragoon. E a gente vai trazendo mais oponentes, galera. 3, 2, 1, lá. E aí, lá vamos nós. E agora lá vem, ó. Viagem pro Iverno. Dito pujo. Around qualquer round. Vamos ver quem lava melhor. Se o Just não tropeçar, ele vai ficar bem. Vai lá, meu querido. Você consegue. Atenção. Olha aí, gente. Está enfrentando o contra-ataque da camada de energia do Iverno. Ó, o Poli se garante. Apesar da ponta Just. Ele sempre se garante. Ele vai. Atenção. Mas o Destroy Dash ajuda, gente. Esse combo está bom, viu? Esse combo está bom. Vamos trazendo agora o da Trava Infinita. Nós temos o Big Bang Genesis. Lady Rift. Quem sabe uma versão Pro Series dele não vem com a Trava Infinita e tudo mais, não é mesmo? Vejamos agora. Atenção. Passando ali ao redor. O seu Destroy está ali dominando o centro. Ali tudo bem. Vamos ver se ele girou a armadura, inclusive. Yard Metal está aí. E uma ponta que precisa aparecer em mais Andon Boosters, gente. Atenção. E também Ignition Dash Híbride. Ó, mais uma aqui. E tem o Zuzum. Let it rip. Agora vai ser a batalha dos longnos que estão com o Destroy Dash, gente. Eita. Spark contra a GTA. Não conseguiu. Pera, acho que ainda dá tempo de colocar ele aqui em campo. Atenção. Let it rip. Vai ser um pouco mais fraco, como se ele não tivesse saído. Vamos lá. Vai que a versão Spark ainda consegue ter essa chance. Se ele não conseguir, tudo bem. Já ganhou a primeira batalha. Eita. Agora sim. Ficou cada um com a respectiva vitória. E a mente vai trazendo mais combatentes. Vamos trazendo agora aqui o Tempeste Dragon. Muito bem. 3, 2, 1. Let it rip. Tempeste Dragon. Está na batalha. Vem agora. Sasuke. Uchiha. Muito bem. E tem Tempeste Dragon. Como é que ele vai se virar? Une. Enquanto está ali assumindo o centro. Tem aí aquele meio vermelho. Se o meu Pesuboku tivesse o centro vermelho ali, ficava ainda melhor. Fazia o Sharingan do Sasuke. Atenção. Fica de pé. Olha aí. Mais uma para o Sasuke. Uchiha. E 3, 2, 1. Let it rip. Agora nós temos o combo da Katsuki. E agora com vocês lá vem o Sasuke. Vamos lá. Ih, gente. É que é como se tivesse o Itachi em frente do Sasuke. Batalha dos Irmãos do Sharingan. Atenção. Tá que você pôs ali no meio. Os dois aqui já tiraram muito o giro um do outro. A armadura não saiu. Vamos vendo. É Sasuke ou a Katsuki. Atenção. Que você pôs no Destroy Dash. Fica de pé. Atenção. Vitória da Katsuki. Vamos fazer mais uma, galera. Atenção. 3, 2, 1. Let it rip. Tá? No campo. E agora com vocês lá vem o Sasuke. Vamos lá. Vamos ver se a armadura sai. Ô, homens. Quem sai é o Sasuke de campo. Esse combo da Katsuki tá muito bom, viu, gente. Estamos trazendo aqui mais oponentes. Lariu. Então, já que a gente tem aqui um Bey que tá girando pra esquerda. Vamos trazer aqui o Fafnir. Vamos lá, Fafnir. Vamos ver o que você faz contra o Zouai Bahamante do Sasuke Uchiha. Vejamos. O Nafin tá ali aguentando facinho. Não tem como tirar giro deste Bey. Afinal, os dois são canhotos. Mas, ó, vem passando devagarzinho. Tá amortecendo tudo. Vamos ver se ele vai fazer aquela rota pacifista contra esse Bey, ó. Tá só dançando ao redor. Não encosta nele. Tá vendo o oponente caindo duro. Mas ele continua vivo no final. É, olha só, gente. A batalha aqui entre esses Bey. Vamos trazendo aqui agora. Let it rip. Sasuke contra o Hyperlone. Vamos lá. Vejamos. Até agora ela pegou impulso. Olha, ó. Isso aí, ó. A ativação do Limit Break, gente. Você viu que depois que as alas saíram, o comportamento do Bey ficou até outro. Quem é que fica vivo nesta? Quem é que vivo nesta? Meu Deus. Meu Deus. Eita, gente. Eu diria que essa aqui foi, foi, foi um empate. E fez o Zulad rip. O World Spring aqui tá com o Dimension Dash dessa vez. E agora vem o Sasuke. Vejamos o que é que o Shu vai aprontar contra esse senhor aqui. Atenção. Olha, gente. Deixou muito inclinado. Gente, tirou muito o giro dele. Agora vai ter que aproveitar o fato que cada um tá numa direção. Pra ver se ele consegue aprontar alguma coisa. Olha aí. Como esse Zoi Barra Manch tá debilitado. Mas leva, não. Foi mais uma do Sasuke, senhoras e senhores. E fez o Zulad rip. Nós temos o Luskirvian. Vem agora o Sasuke e o Tihra. E começa a luta. Vejamos. Será que essa barreira vai descer pra dar aquela esmagada. Aquela dobrada na camada de energia. Parece que já ativou, gente. Vejamos o Metal batendo aqui contra esse B. Atenção. Drift tem bastante lage. Então, muito cuidado, Sasuke. Muito cuidado. Vai enfrentando. Chega no fim. Ah, essa aqui o Drift levou. E fez o Zulad rip. Agora vai enfrentar o protagonista mesmo. Valt. E agora vem ele. Valt e Clodin do Sasuke, gente. Mítico é o mítico mesmo. Veredito, galera. Até que o Zulai Bahamante fez o Goku, Around e a ponta Destroy Dash tem um bom potencial de combate, sim. Já tem o lage do Around inteiro. Tem bastante metal e o peso pesado. E ainda esse pratinho, até que ele se virou muito bem. Você pode considerar levar o combo do Sasuke pras suas batalhas. Que ele se garantiu nas batalhas de hoje. Fretou o Naruto. Fretou a Katsuki. E agora é sua vez, meus queridos. Coloquem aí nos comentários que outros combos temáticos vocês querem que a gente faça com as peças aqui do canal. Bota aí nos comentários que a gente lê sim, viu? E com vocês, os comentários gold do nosso último vídeo, viu? Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e muito obrigado.